Pois é, Tatu, este golpe foi aplicado contra um morador ali da cidade de Maria Helena. Ele entrou em contato com a nossa equipe, dizendo que gostaria de fazer este alerta para que outras pessoas não caíssem no mesmo golpe. Segundo, então, o boletim de ocorrência e também as equipes da Polícia Militar que atenderam essa vítima, o golpe aconteceu da seguinte maneira. Este morador ali da cidade recebeu, então, uma mensagem no WhatsApp dizendo de uma pessoa que se dizia ali ser funcionário de uma empresa bancária, de um banco. Segundo a vítima, este funcionário mandou mensagem, perguntou para ele se ele havia realizado uma compra pela internet de um determinado valor. A vítima, então, não reconhecendo esta compra, ficou preocupada ali e o funcionário, então, disse que precisava de alguns dados para que essa compra fosse cancelada, para que essa compra, então, fosse desfeita ali por parte da agência bancária, da empresa bancária. A vítima, então, acabou fornecendo dados tanto pessoais como também bancários, inclusive a senha da conta. Posteriormente, o criminoso, então, o golpista, acabou se aproveitando da situação e retirou uma quantia ali da conta dessa vítima de R$ 2.247,00. Era ali o salário, fazia parte do salário dessa vítima que ele havia acabado de receber. Eu fui ligar aí no banco e ele falou que era o golpe, aí eu pedi R$ 2.000,00, aí o banco não foi recuperado o meu dinheiro, entendeu? Então, toma cuidado sobre o golpista aí, causando os perigos aí na cidade, da região aí, tá? Então, fica aí para vocês aí, tomar cuidado porque eu caí no golpe. Segundo, então, a própria vítima, vocês viram aí no vídeo um pedacinho do relato dela, percebendo a falta deste dinheiro que estava na conta, foi quando, então, ele procurou a Polícia Militar para a realização do boletim de ocorrência, contou ali o fato, tudo o que tinha acontecido e, segundo esse boletim de ocorrência, segundo a equipe que atendeu este morador ali de Maria Helena, o dinheiro foi transferido para um CNPJ, Tatu, de uma empresa de autopeças da cidade de São Paulo, capital. Agora, então, este caso segue aí a cargo da Polícia Civil para realizar as investigações e descobrir quem é que foi, por parte de quem, que aconteceu este golpe. Tatu, eu volto com você no estúdio. Tchau, tchau.